O Brasil está sangrando. Chora sem poder fazer nada. No Brasil você vive 24 horas por dia com terror. Não tem emprego, né? As pessoas não têm emprego, as condições estão cada vez piores, o custo de vida é muito alto. Não é impeachment, é golpe. É urgente pacificar a nação e unificar o Brasil. É muito mais do que uma crise econômica, é muito mais do que uma crise política, é uma crise de identidade mesmo do brasileiro. É uma classe política que os mesmos continuam e quando não são os mesmos, são os filhos dos mesmos. Drasticamente de três anos, quatro pra cá, vem piorando cada vez mais. Fora do controle. Chegou um momento que não deu mais. Vem para a Lula! Vem contra o Almeida! Deste lado do Atlântico, Nisse Ayeta e Rafael Abiramia encontraram a oportunidade de um recomeço. Deixaram a casa em Niterói, no Rio de Janeiro, e mudaram-se para Cascais no fim de 2017. Optamos por Cascais por causa dessa orla maravilhosa que tem aqui. Temos uma rotina de acordar cedo, 7 e 8 horas da manhã, levamos a nossa filha para o colégio e quando sobra tempo a gente vem, dá uma volta aqui na praia, curte essa natureza maravilhosa. Não temos água de coco, mas temos outras possibilidades que a gente pode substituir. Deste lado, do Atlântico, adaptam os hábitos antigos à nova rotina e registam diariamente as diferenças em relação ao Rio de Janeiro. Por exemplo, andar na estrada sem medo de tiroteios. Quando nós chegamos aqui há pouco tempo em Portugal, a gente ainda ficava com aquela coisa sempre alerta, olhando para os lados, porque é um instinto que a gente como brasileiro passou a ter devido ao aumento de violência no Brasil. E muitas pessoas estão blindando o carro. Aqui não tem necessidade disso, não é? Então, é uma coisa que realmente faz muita diferença em relação ao Brasil. Levar e buscar a filha à escola tornou-se uma tarefa bem menos estressante. Valentina, de 11 anos, adaptou-se bem à nova turma. Aqui eu gosto mais porque a gente tem quatro recreios. E é muito tempo de recreio. Lá eu só tinha um de 30 minutos. E também aqui eu acho que a turma é menor, bem menor, bem menor. Muitos anos, alunos. Então, fica mais fácil assim, tirar as dúvidas, entender. Aqui também eu acho que é muito mais tranquilo do que lá. Lá é muito carro na rua, muitas pessoas. Vai e sai da escola para entrar. É perigoso. Imagina, eu estou andando, saindo da escola, ah, passo o telefone, ah, não sei o quê. Eu mudo de medo disso. E ainda mais me sequestrarem, que eu acho que é pior ainda do que só preocupar as minhas coisas mesmo. Valentina foi a grande razão para a mudança. O casal quis encontrar em Portugal uma vida mais segura e melhores condições de estudo para a filha a um preço mais baixo. Nisso, continua a gerir à distância a empresa de transporte escolar que deixou no Brasil. Já Rafael quer impulsionar a carreira de DJ, agora que tem um mercado europeu mais acessível e com a vantagem de já ter nacionalidade portuguesa obtida devido à origem da avó. As notícias do Brasil chegam pela família e pelos amigos e trazem memórias de uma ameaça que sentiam cada vez mais presente. Eles estão abusados, eles estão assaltando a qualquer hora do dia, meio-dia, sabe, assaltam banco ou pessoas perto de delegacia. Uma amiga minha foi alvo às oito horas da noite numa rua principal na cidade. Três bandidos se aproximaram do carro. O cinto de segurança dela travou, ela não conseguia atirar. Eles empurraram ela do carro e levaram o carro com ela arrastando no chão. Assim, com a coisa mais normal do mundo, sabe? Ninguém faz nada. Porque se você for pra cima deles, eles atiram. As pessoas começam a achar tudo normal, sabe? O desrespeito passou a ser normal, o outro mata passou a ser normal, a bala perdida passou a ser tudo normal. Toda vez que eu saí eu rezava, pedia a Deus, Deus, se você me proteja pra eu voltar em casa e minha filha não ficar órfã. Agora tem que sair de casa, não é? Ah! Chum! Já tinha saído dela. Sim! Já está na rua, já, já estava. Eu falei, bom, vou trancar a porta, não é? Aí fui cacacrofe, 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 claque, 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 claque. Agora inspirou-se no Rio de Janeiro para criar o texto da peça Cidade Maravilhosa. Ele é sobre a carioquice, ele é sobre a falta de compromisso, eu precisava falar disso. E aí um dia eu me toquei de que eu podia ter feito uma peça sobre qualquer coisa e tinha feito uma peça sobre a minha cidade, irônica, agressiva, rasgante. Falei, nossa, acho que eu preciso sair daqui um pouco, acho que eu preciso dar uma volta. Depois da digressão no Brasil, Miguel trouxe a sua Cidade Maravilhosa ao Chapitô em Lisboa e trocou a Cidade Maravilhosa pela capital portuguesa. Falando de mercado de trabalho para um ator, aqui é muito menor. E eu vindo para cá, é muita coragem porque é como estrangeiro, né? Por mais que tenhamos a mesma língua, eu não venho amanhã fazer um personagem português na televisão. Então são os poucos personagens brasileiros. Não é caso único. Nos últimos anos, outros artistas brasileiros mudaram-se para Portugal para escapar de um país em crise. A situação está difícil hoje e a maioria dos brasileiros não consegue ver uma melhora porque não é só uma crise econômica, é uma crise de ideal mesmo. Eu hoje aqui conheço um diretor, alguns atores, tem outros atores amigos meus querendo vir, muitos músicos, pintores e galerias, donos de restaurantes e empreendedores em todas as áreas vindo para cá. Jorge Abreu encontrou em Portugal a oportunidade para realizar um sonho antigo. Para além de trabalhar no ramo imobiliário, abriu um bar e restaurante em Lisboa, pouco tempo depois de se ter mudado com a mulher e o filho de dois anos, no verão de 2017. As pessoas sabem que aqui é uma casa de cariocas, lisboetas, e vêm até a gente, enfim, para matar um pouco a saudade, acho que do sotaque, eu não sei. No Rio de Janeiro vivia desafogado, como muitos brasileiros da classe média alta, mas a situação foi mudando. Devido à crise do início de 2016, minhas atividades na área de consultoria no Brasil praticamente paralisaram. As pessoas estavam sendo demitidas, os projetos todos suspensos, porque não se sabia o que ia acontecer com o país, na questão do impeachment, na questão da economia. A falta de perspectiva agravou-se. Não se pensa a longo prazo. Passaram as Olimpíadas, a Copa do Mundo, e a gente vê hoje um problema social mais grave do que estava antes. A gente paga muito imposto e não tem retorno. Você vai para um hospital, ou falta recurso, ou os equipamentos estão quebrados, ou não tem médico. A gente vê todos os dias reportagens, pessoas morrem na fila, e você acaba pagando um plano de saúde, você paga a segurança do lugar onde você vive, você paga a escola privada para o seu filho, e assim a gente vai vivendo. Mas a grande parte da população não tem acesso a isso, e a gente vê barbaridades acontecendo. Todo dia é um exemplo novo de violência, de casos de homicídios, estupros. As pessoas cansam disso. Moisés Franco cansou-se. Era advogado e chegou a trabalhar no Ministério Público Brasileiro. Aquilo que eu via todos os dias, no meu dia de trabalho, era algo que eu não queria que ninguém precisasse ver qualquer dia na vida. Mudou de carreira e apostou na cozinha. Hoje é chefe e sócio de Jorge Abreu no restaurante. Uma opção de vida que só no estrangeiro lhe pareceu possível. É uma profissão muito mal paga no Brasil. Se eu fosse cozinheiro e não fosse usar o dinheiro de família, ou a minha herança, ou qualquer coisa do tipo, eu provavelmente só ia ter capital suficiente para morar numa favela. Quem pode sai do Brasil. Só avaliar pelos dados dos brasileiros que declararam ao governo a saída definitiva do país, o número de imigrantes mais do que duplicou nos últimos cinco anos. Em 2017, foram 21 mil e 700. Portugal continua a ser um dos países escolhidos. Os brasileiros mantêm-se como a maior comunidade de estrangeiros. São oficialmente 81 mil, mas as estatísticas não incluem as situações irregulares ou de quem consegue nacionalidade portuguesa. Quem acompanha o fenómeno fala numa nova vaga de imigrantes mais qualificados e com mais suporte financeiro. Uma classe média em mudança, mas também uma elite que já inspira novos negócios. Podemos marcar sexta-feira essa visita? Na sexta-feira, na hora do almoço, porque ela vem de Setúbal. Tatiana e Fabiana mudaram-se há 10 anos e usaram a própria experiência para criarem uma empresa que acolhe os brasileiros recém-chegados. Nós trabalhamos com a procura da casa, seja para compra, seja para aluguel, a escola ou as faculdades. Toda a parte burocrática mesmo, tirar o NIF, abrir conta em banco, comprar carro, toda uma parte de uma assessoria mais, digamos assim, personalizada. Ultimamente, os clientes já chegam com a necessidade de comprar imóvel. E tem muitos que já compram até do Brasil mesmo. Nós assessoramos essa parte, às vezes tem pessoas que compram, vamos dizer assim, pela internet. Então nós vamos, visitamos o imóvel, filmar, tirar fotos, enviar links, conversar, fazer tudo. Eu tenho alguns clientes que nunca vieram e eu acho que é uma condição de desespero mesmo, assim, do fugir a qualquer custo e reiniciar. Agora o granfinário, né? Serija do bolo. Lisboa, Estoril e Cascais são as zonas mais procuradas. Nós temos brasileiros que compram apartamentos para rendimento, eventualmente no centro de Lisboa. Temos que estar a falar de um T1, imagino, 250 mil euros. Como podemos ter uma família que muda de São Paulo para a zona de Cascais, para uma moradia na Quinta Patino, para uma moradia na Quinta da Marinha, para um apartamento destes junto ao mar, como nós estamos agora, e que são vários milhões de euros de investimento. O investimento, a partir de 500 mil euros, abre portas à atribuição da Autorização de Residência para a Atividade de Investimento, o chamado visto gold. E no caso dos vistos gold, concedidos a brasileiros, o número tem disparado desde o início do programa. Em 2013 foram atribuídos 14, em 2017 foram 226, ou seja, 16 vezes mais. Noto imenso e acredito que com as demandas que temos, com as reuniões, vão aumentar ainda mais, substancialmente mais. Mas esta continua a ser uma realidade bem distante da maioria dos brasileiros a aterrar em Portugal. A habitação e os preconceitos são os principais obstáculos que encontram assim que chegam. Eu senti isso na pele. Quando eu cheguei aqui, até para alugar o quarto, eu tentava fazer sotaque do português, para ver se as pessoas não percebiam que eu era brasileira. E no meu segundo quarto, por exemplo, que eu aluguei, eu pedi ajuda a uma amiga, porque eu estava ligando e as pessoas estavam negando, dizendo que estava cheio, que já tinha sido ocupado. E eu achei isso estranho. Quando eu fui conversar com ela, ela me disse, porque é brasileiro. E aí tem uma fama, tem problema, enfim. Eles olham a brasileira como vê-se trabalhar para a vida, né? Ah, sim. Eles ainda olham isso. Passou um ano desde que Monice Silva chegou a Portugal, vinda de Vitória, no estado do Espírito Santo, onde geria uma loja de animais. Formada em marketing e administração, só agora conseguiu trabalho na área. Antes disso, foi rejeitada em vários empregos. É a brincadeira do gato e rato. A gente precisa de um contrato para ficar legal e a empresa precisa que você esteja legal para te dar o contrato. E aí fica nesse vai e vem. Então, depois disso, eu tive que aceitar uma coisa que é completamente fora da minha área e comecei a trabalhar com idosos. Comecei a cuidar de idosos na parte de limpeza, de levá-los ao supermercado, de fazer sopa e acompanhá-los. Tiveram vários momentos de cansaço muito extremo. Mas voltar nunca foi uma opção. Nunca. As histórias de persistência são relatadas diariamente na Casa do Brasil, em Lisboa, associação que já apoiou milhares de imigrantes e que testemunha agora esta nova fase migratória. Temos uma média, em média, 10 atendimentos por dia. Por exemplo, 6 ou 7 chegaram há pouco tempo. Em busca de uma vida mais tranquila. E não só naquela ideia de ganhar dinheiro e construir algo no Brasil ou comprar uma casa no Brasil, como talvez tenha sido ali no início dos anos 2000, quando as pessoas vinham mesmo em busca de melhores salários, com essa perspectiva de retorno. Eu vim com essa intenção de estudar e agora estou na fase de procurar um emprego mais certo, porque eu também estou meio no freelance. Então, tem dia que tem, tem dia que não tem. Aí você fica naquela de ai, gastei 10 euros aqui. Eu preciso de 10 euros amanhã. Sou psicóloga, trabalho. Trabalhava no Brasil, né? Pensei em me mudar para Lisboa por vários motivos, mas sempre com a esperança de continuar trabalhando. Já tenho um trabalho em vista, em casa de família, porque lá no Brasil eu trabalho com o Biarris. E assim, eu sou formada em Tecnóloga e Secretariado, mas por não falar outra língua, ou português, não, às vezes eu acho que conheço nosso português brasileiro e não conheço o livro de Portugal mesmo, saem muito. Eu sou professora de inglês. Às vezes o aluno pede para eu traduzir alguma coisa e eu traduzo e ele não entende. No grupo Acolhida trocam-se experiências e ajuda, mas a Casa do Brasil também promove iniciativas culturais. Nós recebemos muitas pessoas que vêm à procura de matar a saudade, que nos ligam e perguntam então hoje a samba tem saudade ou um chorinho ou um forró. Eu vou por certo não, 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 não. Quanta alegria até o nascer do sol. Que dá, que dá, que dá, que dá, que dá, que dá. Eu, eu, vou por certo não, 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 não. No fundo, é um espaço que também faz esse diálogo, né, com o que vivíamos lá, o que temos aqui e promovemos esse espaço de busca, talvez, disso que ficou. E do que ficou do outro lado do Atlântico, alguns sentem falta, outros ainda não. sem data para voltar para o Rio. Não há data para voltar. A nossa ideia realmente é ficar aqui, é ter um filho português. O Brasil é bacana em diversas coisas, mas, como eu sempre digo, voltar para o Brasil nem para visitar. A decisão que eu tomei foi a mais acertada da minha vida, embora, assim... É difícil. Mas pensando na família, nos três filhos, assim, eu acho que... é o melhor para eles, sabe? Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia eu descanso feliz, guardando as recordações, as terras de um dia a ser, andando pelos setores, e oito vidas que eu adestino, e a saudade do coração... A saudade do coração...